Souza, vem aí com muitas dicas pra você ficar ainda mais linda. Eu tenho certeza que muita mulher vai se identificar com o que eu vou falar agora. Sabe quando você tá maquiada bem de forma básica e de repente uma amiga ou amigo te chama para estender um pouquinho e para um restaurante ou até mesmo para a balada. O que fazer em relação à maquiagem? Eu tô aqui ao lado da jornalista Yama Canuto. Yama, esse tipo de situação acontece com você? Às vezes você tá no trabalho e alguém te chama para dar aquela esticadinha? Ah, com certeza. E aí eu quero tirar minhas dúvidas aqui com a Kézia, saber como é que eu vou deixar minha maquiagem mais noite. Porque a gente faz uma maquiagem muito básica, né? Passa o dia e às vezes dá só uma esfumadinha no olho, um pretinho, só para deixar a cara mais noite. Então as tuas dúvidas são mais relacionadas aos olhos? Sim, é. O olho eu acredito que para a noite ele faz todo um diferencial, né? O olho preto, a maquiagem também, a questão da durabilidade. A gente vê como é que Kézia vai dar as dicas agora. Kézia, e aí? O que é que a gente faz para transformar aquela maquiagem do dia a dia numa maquiagem para a noite? O olho é muito importante, mas também não é só o olho, é a durabilidade, também a iluminação da pele, a fixação. Porque possa ser que você vai para uma balada, vai dançar e não quer nada escorrendo. Então com os produtos da Alice a gente vai mostrar como ter essa durabilidade para um jantar, para um evento noturno, para uma baladeira. Primeiro passo, vou colocar o pó HD. Ele vai ser um pó que vai matificar todo o rosto dela e consequentemente vai trazer mais durabilidade na maquiagem. Então é um produto Coringa a ser utilizado na hora de refazer aí a maquiagem para esse evento. Esse batom, ele é o batom Clicote da Dailos. Ele é um batom citilante que ele vai ter o fundo dele um pouco mais rosado. Que na pele clarinha, uma pele branquinha como a dela, vai dar um realce muito bonito na hora de fazer a aplicação de uma sombra. E aí eu vou utilizar a tonalidade Marsala, bem aqui nessa região do côncavo, para brilhar dela e ela poder ter um olhar muito valorizado durante o evento dela. Com a mesma paleta, eu vou utilizar o tonzinho mais claro da paleta. Que ele também lembra uma tonalidade rosê. E aí a gente vai fazer a aplicação aqui na pálpebra móvel. Dando toques, para deixar essa pálpebra móvel bem iluminada. Então a gente vai fazer a troca da paletinha 06 para a paletinha nude 04. E utilizar esse tonzinho mais escuro da paleta. É onde vai dar aquele tchan, aquele salto alto para o olho noturno. Então eu venho com o pincel 06 da Dallius, o double 06. E eu venho dando toques. Bem aqui no cantinho externo. Para ele conseguir dar aquele esfumado sofisticado, aquele esfumado bonito. E aí para valorizar a sobrancelha, nada melhor como o quarteto da Dallius de sobrancelha. No caso dela, como a sobrancelha dela é mais clarinha, eu vou fazer a utilização desse marronzinho mais claro aqui. A sobrancelha dela já está com leve contornozinho, então a gente vem aqui para intensificar a tonalidade com o fixador de sombra. E aí a gente utiliza o pincelzinho chanfrado que vai ter esse corte na diagonal. Sempre dá uma esfumadinha borrando um pouco o lápis de olho. E depois com um pincelzinho pequeno, esse aqui é o double 05, ele vai esfumar esse lápis de olho e vai valorizar mais a maquiagem. Com o pincelzinho double 05, venho aqui nessa tonalidade bordô que a gente fez a marcação do côncavo. E a gente vai aplicar para ter mais fixação o lápis de olho. Quer dizer, uma das maiores questões em relação à maquiagem para a noite é transpirar. Às vezes você está na balada e quando percebe no espelho, a maquiagem foi por água abaixo literalmente. Então, Polly, isso é muito comum, tá? Como a gente recuperou a base dela, a gente colocou o pó HD, então matificou toda a pele. Então, quando acontece isso, geralmente tende a transpirar mais nessa região ou testa. Nessa forma, você pode vir com a basezinha em cima da própria pele que ela já fez, olha, e dar batidinhas levemente. Porque aí você vai dar o efeito de uma pele renovada sem ter que tirar a sua maquiagem. O blush, vou utilizar o blush nude. O blush, ele é um item muito importante da maquiagem. Ele é aquele item para deixar a maquiagem com aquele aspecto saudável. Na tonalidade dela, o blush nude vai supervalorizar porque vai ser aquele rosinha, mas que vai trazer mais para um tom de saúde do que para a tonalidade rosa mesmo. E o batom, como sempre, para dar aquele up, o gloss para a noite, está super em alta. Então, você pode utilizar um gloss. Eu vou utilizar o verniz adalhos. As atenções, o centro das atenções para ela, a gente vai realçar no que ela tem de mais belo, que é os olhos dela. Vamos concordar, né, Polly? Que os olhos dela é maravilhoso. Então, a gente sempre brinca aqui, ó, com ponto de luz. Onde vai valorizar completamente esses olhos maravilhosos. Quer dizer, eu vi que você já pegou aí cílios postiços. Eu acredito que deu um up na maquiagem de uma forma sem igual. Como eu costumo dizer, Polly, os cílios é o salto alto da maquiagem. Então, eu vou pegar aqui a cola, vou utilizar uma cola de pincel. Já fiz o corte dos cílios. É sempre interessante dar um cortezinho para não arrumar os olhos. Então, faz a aplicação em toda a haste dos cílios. Depois que coloca a cola. Colocou a cola. Quando ela vai ficando azul, um pouco que transparente, vem sempre de cima para encaixar no olho. Dessa forma, vai ser a forma mais simples e mais correta de fazer a aplicação dos cílios. Venho de cima. Sempre mantenho aqui nessa posição do meio. Seguro no meio e vou tentando encaixar o mais rente possível do meu cílios original. Dessa forma, vai ficar uma forma mais correta e mais fácil a aplicação. Cílios colado, para fazer a união entre os cílios, postiço e os cílios naturais. É sempre importante uma máscara. Eu gosto de utilizar essa máscara aqui, que é a máscara longo e curvado. Dessa forma, vai ficar pronta para sair e se divertir a noite inteira. Maquiagem finalizada e, amor, só quero dizer o seguinte. Se você não tinha lugar para ir, é melhor você arrumar agora. Com certeza, né? Vou arrasar hoje à noite aqui em João Pessoa, com certeza. Já deu uma olhadinha no espelho, o que é que achou? Tirou as dúvidas? Maravilhosa. Tirei as dúvidas, eu tirei. Vamos ver se eu consigo fazer, né? Isso aí, querzinha. Não tem segredo, dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa, é só prática. Isso vai ser algumas dicas que você pode ir treinando e, com certeza, vai sair do mesmo jeito. Agora, o que todo mundo quer saber agora, é onde a gente encontra os produtos Dahlia. Os produtos Dahlia, os encontros nas lojas mais conceituadas. Hoje, estou aqui na Lufense, na Visconde de Pelotas, o número 242. Muito obrigada. Obrigada, Yama. Quero dizer o seguinte, viu? Se você está com aquela maquiagem básica, quem sabe não está na hora de dar uma investida e ir para a balada. Show de bola. Como você está terminando, vem aí Vanessa Braz e o Tambaú Esporte. Beijo, até amanhã. Beijo, tchau.